Vá Pupa, vá Pupa, vá Pupa Você é pra você aspirar Vá Pupa, já tá chegando Vá Pupa, vá Pupa Vá Pber Vá P itself Amplex Maravilha Vejo os circuitos Vá e pivão Amномinte Quem mandou se apaixonar pelo abdô de tento E pinou ele bem, picou de pato e ele bem E pinou ele bem, picou de pato e ele bem E pinou ele bem E pinou ele bem, picou de pato e ele bem E pinou ele bem E pinou ele bem, picou de pato e ele bem E pinou ele bem, picou de pato e ele bem E pinou ele bem, picou de pato E pinou ele bem, picou de pato e ele bem E pinou ele bem, picou de pato e ele bem E pinou ele bem, picou de pato e ele bem E pinou ele bem, picou de pato e ele bem E pinou ele bem, picou de pato e ele bem E pinou ele bem, picou de pato e ele bem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL